A criminalidade não entra em quarentena. As forças de segurança também são da linha de frente. O trabalho é contínuo. Prova é o coronel Ricardo Rocha. Ele comanda a PM na maior cidade da região sudoeste de Goiás. O policial com 46 anos de idade e 30 de corporação já está na ativa poucos dias após a saída do hospital. Já tem 100 dias que o comandante regional da Polícia Militar está em Rio Verde, longe da família, isolado dos amigos de casa para o trabalho que vem sendo interno. Mesmo assim, não ficou distante e livre da Covid-19. Você entrar, você está bem num momento sem nenhum problema de saúde. Eu mesmo tinha 20 anos que não ia para um hospital. Nunca tinha ido para uma UTI. E de repente você, de maneira de um estalar de dedos, você já está com um problema sério que afetando os seus pulmões, afetando a sua respiração, né? Muito sério. No mesmo batalhão, soldado Gilmar Rocha. O que eles têm em comum, além do sobrenome? A luta contra o coronavírus. Já vai completar uma semana de alta médica e o Gilmar, considerado como caso grave da doença, ainda tem dificuldades para andar. Essa ocorrência de embriaguez ao volante foi a última atendida pelo policial militar, antes dos primeiros sintomas. Após a finalização da ocorrência, eu vejo a falta de ar, do nada. De imediato, procurou o hospital. Diagnosticado com o coronavírus, houve piora do quadro clínico. Eu puxava o ar, o ar não vinha. Inclusive, eu mandei até aumentar o oxigênio. A pessoa falou assim, não, está no máximo já. Com sensação horrível, horrível. Gilmar não tinha esperança de dias melhores. Preferiu nem falar com a família antes de ser entubado. A equipe minha te pergunta, né? Você quer ligar para alguém? Nesse momento eu balancei a cabeça. Não, vamos procedimento. O PM ficou 26 dias internado na UTI deste hospital particular. A Marília ficava responsável pelas visitas ao irmão. É que da casa onde Gilmar mora com a família, ela foi a única que não testou positivo para a Covid. Era sempre instável, grave, né? Muito grave. E que era para a gente sempre estar preparando a mãe dele, porque o pior podia acontecer a qualquer momento. O oficial teve infecção generalizada, comprometimento dos órgãos. E ainda bem que dos dias mais complicados, o PM não tem lembranças. Já a família sabe bem o que é em meio à angústia encontrar fortalecimento da fé. Eu falava para o médico, eu falei, olha, o dia que eu fui na UTI, pessoalmente, a primeira vez, eu falei, olha, a gente tem muita fé. Eu sei que é grave, muito grave, mas a gente tem muita fé e ele também tem muita fé. Aos 61 anos, dona Lucimar não esperava passar pela experiência. A mãezona é só alegria e gratidão pela vida do filho. Eu fico emocionada. O que tem mais é que agradecer muito a Deus, cada dia, cada momento, né? Porque é muito ruim. Eu pensava que eu não ia ver ele mais aqui. E a gente sente muito, né? Então, é assim, é muito ruim. É um pânico muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu falava para a namorada dele, a gente vai ver ele de novo aqui. Ele vai estar no quarto dele, a gente limpando o quarto dele, ele vai ficar cuidando das coisinhas dele de novo, né? Uma história de inspiração que eu só tenho a agradecer. Hoje, se você perguntar para mim, a palavra é gratidão. E a palavra é gratidão.